Michael Valen, amigos e amigas Tolkien Talkers! Hoje, viajamos até a virada do milênio. Que tal darmos uma olhada na mais inusitada versão do Senhor dos Anéis? Antes de começar, vamos ao nosso ritual padrão. Deixe o like seu aqui embaixo, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Tolkien foi eleito autor do século XX durante a virada do milênio, mas seu sucesso e alcance já haviam se provado gigantescos muito antes disso. A HarperCollins, porém, teve uma ideia de publicação em homenagem ao fim do século. Foi publicada no ano de 1999 pela HarperCollins e pela Hughton Muffling The Lord of the Rings Millennium Edition. O objetivo dessa box, comemorativa, era de se aproximar ao máximo de como a obra do Senhor dos Anéis foi concebida por Tolkien. Vamos entender o que torna essa obra tão especial. O acabamento da box é padrão, conforme o de outros da própria HarperCollins. A minha está um pouco surrada, mas é notável a qualidade de quando era nova. Mas, é nos livros que está o charme. É impossível não notar a peculiaridade dos sete volumes que compõem esse lançamento. Mas, Felipe, o Senhor dos Anéis não contém apenas três volumes? Exatamente. Porém, vocês bem sabem que, internamente, o Senhor dos Anéis é composto por vários livros. Tolkien o compôs como uma obra singular, porém, ela é um compilado de vários livros menores, que foram, entre aspas, escritos pelos hobbits. Portanto, vejam, cada volume contém um dos livros internos do Senhor dos Anéis. E todos eles têm o nome que Tolkien originalmente deu a eles. São, respectivamente, The Ring Sets Out, que conta da festa de aniversário de Bilbo até a chegada de Frodo em Valfenda. The Ring Goes South, que inicia no momento em que Frodo acorda em Valfenda, passa pela criação e partida da Comitiva do Anel de Valfenda, e vai até a quebra da Comitiva, que é o final padrão de A Sociedade do Anel. The Treason of Isengard vai desde a morte de Boromir até a partida de Gandalf e Pippin para Vinas Tirith, no capítulo O Palantir. The Ring Goes East, conta a viagem de Frodo e Sam, a partir da Zemin Muil, até dentro da Terra Negra de Mordor, e termina com Sam preso na torre de Kirithangol, enquanto tenta resgatar Frodo. The War of the Ring, conta exatamente isso. É o livro onde estão contidos os grandes conflitos militares do Senhor dos Anéis. Inicia no capítulo Minas Tirith, passa pela Batalha do Pelennor, e vai até o capítulo Portão Negro Se Abre, onde ocorre a batalha que é a distração nos Portões de Mordor. The End of the Third Age retorna para a jornada de Frodo e Sam, dentro de Mordor, e passa pela Destruição do Anel, vai até a despedida no final dos Portos Cinzentos, até seu fim nas clássicas palavras de Sam, Well, I'm Back. O sétimo volume conta em todos os apêndices do livro, com as genealogias, tabelas e mapas. Mapas estes que estão presentes unicamente no livro dos apêndices. E aí E aí E aí Outro detalhe muito interessante dessa versão É que todos eles têm, após a contracapa A assinatura do próprio Tolkien impressa no livro É um detalhe pequeno, mas que vale ouro Um extra exclusivo é a adição de um index Similar ao que a Home contém Com todas as páginas onde palavras e trechos-chave são citadas É uma adição excelente para quem quer buscar trechos da própria obra Juntos, eles formam uma das mais belas versões que este livro já recebeu Note que seu tamanho é bem reduzido, porém eles contêm aquela abertura perfeita A mesma que se tem na resenha do Silmarillion, da primeira edição E tem toda a sua diagramação feita exclusivamente pensando no conforto do leitor Note que o tamanho das letras é confortável, maior que o padrão E as folhas, apesar de envelhecidas, eram amareladas É a minha versão favorita para a leitura no idioma original Ela pode ser adquirida em um estado novo ou usado em sites como Amazon e a AB Books Por um valor que varia de 80 a 300 dólares Dependendo do estado da box No lançamento, era possível encontrar facilmente essa box acompanhada de um CD Que continha uma remasterização daquele antigo cassete J.R.R. Tolkien Audio Collection Que contém algumas leituras da obra feitas pelo próprio Ronald Tolkien Como também por seu filho Christopher Tolkien Infelizmente, atualmente é muito difícil encontrá-la com um CD Mas ela vale seu preço unicamente pelos livros Pra quem tem, é um xodó Bom meus amigos, por hoje é isso Espero mais uma vez que tenham gostado É sempre um prazer estar aqui com vocês Se ainda não deixou o like nem se inscreveu, façam agora Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música